Diferentemente de muita gente E na contramão dessa geração Eu sempre quis te ser Eu sempre quis te adorar Diferentemente de muita gente E na contramão dessa geração Eu sempre quis te ser E ainda bem que me escolheu Eu não saberia que pela parte O Teu amor vem E ainda bem que me escolheu Qualquer lugar sem tua presença Fica estranho pra mim O meu olho brilha quando eu penso em ti O meu olho brilha quando eu falo em ti Só em saber que o Senhor curou Eu fico feliz O meu olho brilha quando eu falo em ti O meu olho brilha quando eu penso em ti Só em saber que o Senhor curou Que o Senhor salvou e restaurou Eu fico mais feliz O meu olho brilha quando eu penso em ti O meu olho brilha quando eu penso em ti Que me escolheu Qualquer lugar dessa terra Sem tua presença Fica estranho pra mim O meu olho brilha Quando eu falo em ti O meu olho brilha Quando eu penso em ti Só em saber Que o Senhor mudou Que o Senhor salvou Eu fico feliz O meu olho brilha Quando eu falo em ti O meu olho brilha Quando eu penso em ti Só em saber Que o Senhor mudou Que o Senhor salvou E restaurou Eu fico mais feliz Mais perto que a mensagem Meu Deus O meu olho brilha O meu olho brilha O meu olho brilha Eu sempre tem de suplicar Mais perto que eu quero estar Mais perto que eu quero estar Meu Deus O meu olho brilha O meu olho brilha O meu olho brilha Quando eu penso em ti Só em saber Só em saber Que o Senhor mudou Que o Senhor salvou E restaurou Eu fico mais Eu fico mais feliz Eu fico mais feliz Só em saber Que o Senhor mudou Que o Senhor salvou E restaurou Eu fico mais feliz Brilha Brilha Jesus Eu fico mais feliz Eu fico mais feliz